Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Adele, aqui do canal Deixando o Rastro. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu like e ativa o sininho pra tu receber notificações dos vídeos que vão estar sendo postados toda semana aí pra vocês, ok? Gente, o perfume da vez hoje é O Desejo da Juliana Paz. Que perfume charmoso, gente. Olha esse frasco. Apaixonada por esse frasco, gente. Apaixonada. O borrifador é dourado, tá? A saída do borrifador é bem pequenininha até. Ele não é aquela borrifada abertona, não. Até que é bem contido, sabe? E o frasco, quando eu vi, né? Eu senti um cheiro maravilhoso. E quando eu fui no site ver como era esse perfume, o que era esse perfume, eu me deparei com esse frasco lindo. E me lembrou logo os frascos dos perfumes da Chanel. Aqueles frascos quadradinhos, ele me lembra os frascos dos perfumes da Chanel. Bem minimalista, ao mesmo tempo bem charmosos, né? Ele é um perfume bem... é um frascozinho bem charmoso, gente. Deixa eu mostrar a caixa pra vocês. Eu sou uma pessoa que eu tenho pena de jogar a caixa fora, quando a caixa é muito bonita. Então, esse você já sabe, né? Fiquei morrendo de pena. Eu amo rosa e fiquei morrendo de pena e resolvi não jogar a caixa fora. Olha só, gente. Tem a foto da Juliana Paz aqui no verso da caixa. Deixa eu dar uma lida aqui pra vocês. Tá escrito assim... Como resistir a um beijo de amor verdadeiro? Ao seu lado, cada momento torna-se inesquecível. Impossível não se apaixonar. Meu desejo. Olha que lindo. O frasco, o vidro, a caixa é muito linda, gente. Muito linda mesmo. Eu achei que o vidro e a caixa combinam muito com a fragrância, tá, gente? Bom, vamos direto ao ponto, que é o que a gente quer saber, né? É cheiroso? É gostoso? Gente, ele dá água na boca na saída. Ele me deu muita água na boca na saída. Deixa eu espirrar aqui. A saída dele, gente, é uma saída de melão. Sabe? Aquela saída que lembra perfume de melão mesmo. Aquela saída de melão suculenta. Um melão gostoso, bem trabalhado. Muito gostoso mesmo. Em seguida, vai entrando as notas das flores, né? Que eu sinto, acredito, que seja violeta, tá? E uma violeta misturada com lírio. E no fundo, já, quando vai se assentando, quando se assenta, que fica mesmo na pele, depois de um tempo mesmo, é o sândalo com o âmbar, né? Quando eu li nas composições do perfume, na nota do site, tava dizendo que ele tinha nas notas de fundo cana-de-açúcar. Fiquei super curiosa sobre essa cana-de-açúcar. Eu queria saber se eu sentiria cana-de-açúcar na minha pele. Não senti, gente, cana-de-açúcar. No fundo, eu sinto sândalo, tá? Eu consigo sentir esse sândalo. E esse âmbar, que dá esse efeito sensual aí no perfume. Ele é super sensual, gente. Eu achei um perfume bem sensual mesmo, tá? A saída dele é frutal. No site tá dizendo que ele é considerado um perfume floral oriental. Ao meu olfato, eu consideraria ele um perfume frutal oriental, tá? Eu não consideraria um floral. Até porque as flores, elas vêm até no nosso olfato, nas notas do meio. Só que bem de leve, tá, gente? Bem de leve mesmo, vem aquela violeta gostosa, sabe? Bem cheirosa de sentir. Nossa, mas o que me chama muito a atenção é a saída desse perfume de melão. E não tem melão na nota. Eu acredito que, se eu não me engano, nas notas de começo, da entrada mesmo, do cheiro, são notas de frutas vermelhas ou alguma coisa assim, sabe? Não é melão. Mas eu sinto melão nesse perfume. É o que eu mais sinto nesse perfume melão. Só que depois que ele vai se assentando na pele, ele vai ficando um sensual sensual por conta do sândalo que tem de fundo nesse perfume, tá? Eu fiquei curiosa realmente em sentir cana-de-açúcar. Nossa, será que é gostoso um perfume, sentir um perfume de cana-de-açúcar? Não senti, gente, cana-de-açúcar na minha pele, sabe? A projeção dele é moderada. A fixação dele na minha pele durou em torno de 3 a 4 horas. E aí eu tenho que reaplicar, mas fica rente a pele. Quem chega perto sente, tá? Eu aplico, normalmente costumo aplicar nos pulsos. Aplico também na roupa, né? E quem chegava perto conseguia ainda sentir o cheiro, sim. Fica rente, mas ainda fica com uma projeçãozinha bem de leve, tá? De leve. O preço dele é R$ 59,90 nos sites, nas lojas online. Eu comprei ele no site da Beleza na Web, tá? Eu vou deixar linkado o site que eu comprei ele, o link de onde eu comprei, aqui embaixo no box de informações, pra quem não sabe onde pode encontrar. Mas nas lojas Renner, nas lojas, assim, de departamento, como o Riachuelo, eu acredito que você consiga encontrar esse perfume, tá? Eu tenho quase absoluta certeza que você encontra na Renner. Só que como eu moro em cidade pequena, então eu tenho que pedir pela internet esse tipo de coisa, tá? Porque aqui não tem Renner, aqui não tem quase... Não tem muita loja, não. Loja conhecida não tem aqui na minha cidade. Então, eu costumo pedir pela internet. E dá certo, gente. Minhas compras deram certo, deu tudo certo. Beleza na Web também sempre vem com promoções boas. Então, se você tiver interesse aí, dá uma olhada, dá uma passada aqui no link, aqui debaixo. E vê lá. Tá R$ 59,90. Você vai gostar desse perfume, se você gosta de perfumes doces, tá? Ele é um perfume doce, bem marcante, muito sensual. Recebi elogios com ele, tá? Recebi elogios. A pessoa perguntou que perfume que eu estava usando. Eu estava com esse melãozinho aqui, muito suculento e muito gostoso. Tá, gente? Eu amei o frasco. Amei a fragrância. Provavelmente eu vou querer outro, com certeza, porque eu gostei muito do cheiro. e combinou super comigo esse melãozinho gostoso aí. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A minha dica foi essa. Você que tem interesse aí de conhecer um dos perfumes da Juliana Paz, você pode apostar nesse o desejo aí que você que gosta de perfume doce assim como eu, não vai se arrepender. Você vai gostar com certeza. E fora que ele, né? Fora de sério, né, gente? Ele é lindo. Ele é lindo esse frasco. Ele é muito lindinho. Amei, amei, amei. E eu acredito que vocês também vão gostar, ok? Gente, essa é a dica de hoje. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe seu like e se inscreve no canal pra tu ficar recebendo aí os vídeos toda semana de perfumes maravilhosos aqui do canal, ok? Beijos e até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.